Procura-se um motociclista para compor a equipe Harley-Davidson A Harley-Davidson do Brasil está em busca de um motociclista para fazer parte da equipe da HDB em uma viagem dos sonhos, de Salvador, na Bahia, até Brasília, Distrito Federal, pilotando uma Ultra Limited equipada com Reflex Defensive Ride System. Com duração de 10 dias, abrange estradas na Bahia, Goiás e do Distrito Federal. Para participar, os interessados precisam acessar o site e efetuar o cadastro, que começou de 15 de setembro até o dia 15 de novembro. Após o registro dos dados, os participantes devem enviar um texto de, no máximo, 10 linhas ou enviar o link de um vídeo próprio, postado no YouTube, com até 2 minutos de duração, que melhor responda a pergunta, por que é que eu deveria ser escolhido para ser o motociclista nessa viagem dos sonhos da Harley-Davidson? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho